É galera, como vocês viram no título, eu não sei se é verdade, mas aí teorias da conspiração apontam para sim a morte do mestre Saladino. Bom, por que isso galera? Eu acredito que ainda tem uma grande chance dele morrer, é, morrer, não fazer mais parte, terminar por ali. Galera, seguinte, o senhor Saladino é um dos senhores de ferro que ainda estão vivos, o outro senhor do ferro que está vivo é uma guardiã, a Efredite, que está desaparecida. E aparentemente, quem irá comandar os eventos da bandeira de ferro será a Efredite. E o que será que vai acontecer com o senhor Saladino? Não sei, algo muito trágico, eu estou com medo disso. Pelos trailers, deu para a gente ver que os senhores do ferro sacrificaram-se para confinar a Siva e o Saladino acabou ficando do lado de fora como se fosse alguém para proteger esse segredo para que a Siva não voltasse. E o Saladino vai fazer de tudo para derrotá-la novamente, sacrificando-se também. Um dos desenvolvedores do Destiny, da Ascensão do Ferro, disse que eles queriam fazer uma coisa parecida com a série Game of Thrones. O que eles pensaram? Durante esses dois anos foram apresentados pessoas, porém não se aprofundaram em cada uma delas. E eles escolheram o Saladino para contar a história dele e também do passado dos senhores do ferro. E na série Game of Thrones o que acontece? Sim, personagens queridos morrem. Sim, isso é uma coisa muito triste. O que eu acho que vai acontecer, galera? Na história, eu acredito que ele não vai morrer. Ele não vai morrer de imediato. Sim, no final da história. São cinco missões da história do Destiny. Mas eu acho que ele não vai morrer no final dessa história. Eu acho, eu acho, tá? Quando eu falo eu acho, são especulações. Eu não tenho certeza. São uma daquelas minhas teorias malucas que eu coloco aqui de vez em quando para vocês. Que ele vai morrer na Raid. É, é o que eu acho. Eu acho isso. Por quê? Os desenvolvedores falaram que essa Raid vai ser uma extensão da história. Talvez lá a gente vai recuperar a Efredite e o Saladino vai ficar por lá. Em algum momento a gente vai precisar defender ele. Isso eu tô achando, tá? Em algum momento a gente vai precisar defender ele. E ele vai acabar morrendo pra gente acabar derrotando a SIVA e concluindo a Raid. E talvez Efredite está preso lá dentro. Ele é um refém da SIVA, refém dos simbióticos. E a gente seria como que um resgate de Efredite e do fim da SIVA. É isso que eu acho. Seria uma coisa inédita no jogo. Tanto é que nenhum personagem de Destiny morreu até hoje. Nenhum personagem que a gente conhece. O porta-voz, Cade, Zavala e Cora. Personagens que tem um pouco mais de presença no jogo. Que estão ali com a gente toda hora. Seria uma coisa muito triste. Uma dor muito grande ver o Saladino morrer. Ele que nos acompanha há dois anos nos eventos da Bandeira de Ferro. E pode estar chegando ao fim a sua história como o último Senhor do Ferro. É uma coisa triste? É. É muito triste. Ficaria muito triste se isso acontecesse. Tomara que eu esteja errado e que isso não aconteça. Que o Saladino possa comandar muitas e muitas aventuras da Bandeira de Ferro. Galera, o que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Torceremos para ele não morrer. A sensação do ferro está logo aí. Vamos esperar pra ver o que acontece. Galera, muito obrigado a você que me assistiu. Não esqueça de deixar aquele like favorito aí no vídeo. Se inscreva no canal que tem vídeos todos os dias aqui, galera. Eu vou nessa. Valeu! Tchau! 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 Tchau!